E aí, Hidros, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é o Hidroplace. Nossa, cara, gostei dessa intro. Tô achando que eu vou começar a usar essa intro agora, hein? Galera, hoje eu lhe estrago a beta de Battlefield 1. Battlefield 1. Nossa, olha que olhar sexy desse cara, véi. Por que que esse lhe estrago me lembra o zangado, hein? Espero que esse mouse aqui não esteja aparecendo na tela, mas eu vou tirá-lo de qualquer maneira. O ponteiro do mouse tava ali na tela. Galera, eu tava preparando pra fazer uma live hoje, mas não vai rolar, não vai rolar porque eu vou pro Paraguai e tomara que eu consiga comprar meu celular lá pra eu trazer os vídeos com o Facecam melhor. Porque essa Facecam é a 30 FPS, ó. Não é a 60. Mas então vamos lá. Estou jogando no Xbox One e lembrando que eu tô fazendo captura de tela de novo no ABS porque a Vermídia me ama. E a minha placa da Vermídia, ela é muito boa, porém o software da Vermídia vai pra privada quando a gente tá ocupado. Bom, vamos ver aqui os mapas que a gente pode jogar no multiplayer. Deixa eu dar uma olhada nas opções. Cadê as opções? Aqui, options. Vibração, inverter, soldier left, soldier zoom, sense steve. Vamos diminuir um pouco porque eu sou melhor com o mouse. Ou menos pior, né? Vamos dizer assim. Beleza. Vamos voltar. Eu já mexi um pouquinho aqui, só pra eu não demorar muito pra começar a gameplay, tá galera? E eu descobri o seguinte, a peta é só em inglês. Mas eu acho que isso não vai afetar muito, não. Bora aqui um conquest mesmo e depois a gente vai nesse matchmake. Vamos ver, no próximo vídeo, né? Esse vídeo eu não vou editar, vou mostrar pra vocês certinho como é que tá o tempo, ó. Já tá, já achou, parece o mapa. Vamos lá, vamos jogar. Vocês viram que foi bem rápido pra achar isso aqui. Tá carregando o jogo ali. No Xbox e no Playstation, geralmente é mais rápido pra achar os mapas do que no computador. Nossa, meu cabelo tá bonito, hein? Isso é um dos motivos pra não se usar facecam. Mas a galera gosta de ver o meu rostinho feio na tela, né? Fala sério, pessoal. Não, não falem sério, tá? Lembrando, galera, que eu não sou muito bom jogando nisso aqui, ó, no controle. Eu não sou muito bom. Sou o melhor no mouse. Vejo meus vídeos de Warface aí. E eu vou fazer live amanhã de Warfield no Xbox. Eu vou tá trazendo também um vídeo hoje. Não sei se a minha internet cooperar, né? Se eu conseguir baixar e eu paro o vídeo. Eu tô escolhendo qual que é o meu time. Por que tem um diferente ali? Ah, porque já tem um cara, né? Beleza. Vamos nesse daqui. Ok. Vamos nesse daqui que tem o... O... Não sei o quê. Como é que eu seleciono, pô? Não sei o quê que deu, né? Médico. Tem que ir como médico. Suporte. Scooch. Eu vou como Scooch? Não sei por quê. Nossa, cara. Olha que coisa maravilhosa. Ô, beleza. Beleza. Temos uma mira melhor. Eu joguei ele um pouquinho, pessoal. E aí eu descobri que eu estava gravando a 30 frames. Pois é, erros acontecem. Mas eu comecei a gravar de novo, né? Então vamos lá. Vocês irão ver em segunda mão as minhas... Em primeira mão as minhas segundas impressões. Opa, eu vi alguém ali, hein? Eita! Pera aí! Obrigado, musiquinha triste. Você acabou de me confortar. Tem um médico aqui? Vamos lá. Esses lags aqui são de internet. Porque minha internet é da Oi. Não preciso falar mais nada. Lembrando, galera, que eu estou com duas internets aqui em casa para fazer lives melhores para vocês. Então... Opa! O que é isso aqui? Oh, yeah! Um tiro e uma baixa. Não se irritem, pessoal, por eu ficar feliz por isso. É porque eu não sou muito bom jogando no meu console. Shooter. Mano, eu já gosto de fazer barulho, hein, velho. Vamos lá no Ed. Para ser sincero para vocês, eu não me impressionei muito com o... Como é que é? Eu tenho que mexer... Mirar no cara mesmo? Oh, valeu. Que nossa, velho. O tiro é rápido demais. Tipo, é mais rápido do que eu pensava. Deixa eu ver qual que é a minha secundária. Uma mesma pistolinha. Ó. Não, não, não! O cara estava do meu lado. Esse cara aí deve ser um... Um exterminador do passado. Vamos ver. A perofagia está ali no F, né? Então eu vou entrar aqui e vou sair desse carro. Como é que sai do carro? É o B? É o X? É o X. Tá da hora, hein? O jogo tá boladão. Eita, pomba! Ó o Toretto. O jogo tá supimpa, que nem dizia o Itapombo. Ele veio um pipoco na orelha ali, hein? Vem, médico, me ajuda aí, alguém. Tô doente. Como é que é? Ah, a vida volta a carregar depois. Nós estamos perdendo o Objetivo, George. Nós perdemos o Objetivo. Ah, é uma pistolinha mais rápida, né? Não saber das armas é fogo, né, pessoal? Concordem comigo, pessoal? Vamos aqui, ó. Uma base de... Eu vou pegar um... Um vião aqui. Ué? Eu troquei de classe, não vi? O que aconteceu? Uh, que arminha da hora, véi! Não dá pra fazer igual no CS, não, que... Coloca a arma assim, pra eu verificar. Eita! Um rasante aqui. E aí, irmão, firmeza? Quer levar uma... Uma... Ele dá coronha, mano. Aqui dá... Oxi! O que que não acontece? Ele fica... De novo. Ah, vamos sinalizar onde a gente tá. Legal, hein? Caraca, véi! Essas coisas só acontecem comigo. Ainda bem que eu tô gravando. Tá gravando, né? Deixa eu ver. Tá gravando! Então, vamos lá. Pô, pessoal, desculpem pela risada... Exagerada, tá? Uma vez lá, nós temos a mão da outra. Bom, o jogo tá bem fluido. Porém, eu tô achando meio feio os gráficos aqui no Xbox. Não é feio. Tá bonito o gráfico. O gráfico tá bonito, tá lindo, tá maravilhoso. Porém, tá com um draw distance um pouco curto. Pro que a gente vê hoje na geração, né? Ó, bastante serrilhado ali, ó. No topo das dunas de areia. Nossa, nós tá dominando tudo, pelo visto, né? Meu time é o azul, né? Ó, os pipoqueiros aí, ó. Peraí que aqui, ó... Acho meio difícil, hein? Vamos, 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 vamos dar uma camperadinha aqui, ó. Tem que tirar da mira pra ele dar o... Pra ele... Pra ele engatilhar. Muito bonito, céu muito bonito. Provavelmente, eu não estou dizendo que eu sei, mas provavelmente... No Playstation 4 vai estar em 900p. E no Xbox... Ó, tá um pouco pra baixo, hein? No Xbox estará em 720p. O que eu acho... Meio besta, né? Da EA, não conseguiu otimizar o jogo dela pra rodar 1080p nos consoles. Opa! Tem esse carinha aqui. Tá bom, mulherzinha. Tá bom, mulherzinha. Você gosta de falar no meu ouvido assim? Eu tô em campo aberto, mano. Vocês querem o quê? Eu acho que eu devia trocar de classe. Vocês já me viram matando ali. Vamos de suporte? Vamos, e deixa eu ver... Uh, quer a minha bandeira? Esse aqui é nosso, né, parceiro? Parceiro meio doido, né? Eu acho que era pra aquele cara ali ter caído, né? Vamos lá, fi! Ô, exterminador do passado! Não, não, quero ir lá de novo. Lá onde tava. Onde foi que eu morri? Não foi aqui. Tá, deixa eu ver a secundária. É a mesma. Ainda bem que meu nome não é Freddy. Uá! Eita! Esse cara arruma os exterminadores também, né? Não dá pra entrar, não? E aí, beleza? Dá uma carona aí. Mano, esse cara aqui é parceiro. Por que ele não aparece no meu mapa? Nós temos perdido a opção. Você vai ter um objetivo, George. Ouvindo ele aqui, era pra dar uma certa arrepiada, mas eu tô levando muito nas zoeiras aqui, não sei porquê. Bom, galera. Eu acho que essa é a minha primeira opção, tá? Minhas primeiras impressões, espero que vocês tenham gostado. Eu vou gravar mais uma no Xbox e vou gravar uma outra no PC. Prometo, prometo, essa daqui de hoje eu vou levar no primeiro dia. Mas eu prometo que amanhã vai sair mais uma gameplay aqui da Beta. E não garanto comprar o Battlefield 1, porque o dinheiro não tá fácil não, de verdade. Se eu conseguir com algum amigo no Xbox, eu trago pra vocês, tá? Eu trago pra vocês. Mas não é certeza de... Não é certeza trazer. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido o que eu falava. Eu falei muita coisa meio besta. Olha esse luxo aqui. Olha o tanto de G que eu tenho nessa minha conta, ó. 1.540, cara. Não jogo muito aqui, ó. Bom, pessoal. Até o próximo vídeo e... Valeu. Venho pra live amanhã, hein? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.